Choque de sofoque! Está começando mais um vídeo! É babado, meu povo! De tanto a Rai ficar ignorando o Doth e o Doth tentando reconquistar a Rai, os dois assumiram. O Doth primeiro disse que gosta da Rai, que não consegue esquecer. E de tanto ir apertar a Rai, ela soltou, que gosta do Doth, mas não consegue sair daquela vida de solteira. Será que eu me namoro aí? Confira o vídeo e assista até o final. A diferença entre vocês duas é que eu criei você prestando desde o começo e ela já chegou aqui sem prestar. Então essa é a diferença. Então você não vai querer se comparar com o que ela já fez, porque ela já chegou aqui fazendo o que ela faz. E você não faz o que ela já faz, porque eu não vou deixar você falar. Entendeu, Camila? Entendeu, né, Camila? E tu sabe que a única semelhança delas duas, Jonas, é que as duas estão apaixonadas pelo Odin. Moleque, cala a boca! Sapa, leva lá esse povo lá, uns pra tomar banho e ela pra arrumar as coisas dela. Vou fazer um churrasquinho hoje, viu? Hoje, vamos beber o que hoje? Um ice? Ice, ice, ice! Ice, ice, ice! Ice, 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 ice. Moleque não quer beber, gente, porque quando tu bebe, tu começa a ficar logo triste. Só logo tá triste, pô. Ela bebe, fica numa brisa, babado. Até se ela não tem motivo de ficar triste, ela fica. Vai fazer um show, babado, né? Vamos compartilhar. No outro dia, ela tava dizendo que não sei quem que é casado e casada com quem. Que é não sei quem, não sei o quê, não sei o quê. Moleque, é uma história que ela inventa. Ele que tava casada! Ela fala de marido que não... Não, e outra. Antes de beber, ela diz assim, eu não quero ficar com ele mais, nunca. Duas ice, depois tem foto de casal e tudo. Parcão de parede. Parcão de parede. Parcão de parede. Vocês são... Eu não sei quem é mais emocionado dos dois. Parle. É, é. Me tira, mulher, porque ela fala assim, ó. E o novo de cada um. E outra, a roupinha de vocês, do... A festa foi combinada. Porque não tinha como ser a mesma estampa, não. E outra, deve estar se encontrando, se pegando. Mas quando chega aqui, ela acaba com sua raça, viu? E quando você chega lá também, eu já ouvi você dizendo que você acaba com a raça dela. Então vocês têm que... É, uma palma, duas palmas, três palmas. E aqui não tem hipocrisia. Aqui não tem hipocrisia! Então os dois saiam. Viu? Porque não entra não. Aqui não, hipocrisia. Tá entendendo, né? Se começar com essas ideazinhas erradas de novo, eu tiro os dois daqui. Ou pega pra ficar e namorar, ou para dessas histórias. É, por favor. A gente tem tudo printado, amor. A gente não trabalha sem prova, não. Eu gosto dela. Tá fazendo o quê? E aí? Porque tu não assuma? Porque tu não assuma também? Ela disse, não, eu queria... Assume! Assume! Uma palma, duas palmas, três palmas. E Rai, tem que assumir que gosta de Dolph. Rai, tem que assumir que gosta de Dolph! Eu gosto! Rai, adoro mais dois. Pronto, vamos, 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 tomar uns banhos. Bota com o perfume, viu, meninos? Tá babado o cheiro. Rai, chora, é? Cheira de cebolas. Rai, chora, é? É verdade. Ai, eu gosto tanto dele. Ô amiga, eu gosto tanto dele. O coração, às vezes, quando pega um dono assim, né? O corpo pede outros e o coração pede um, né? É horrível. Ela disse, eu não sei o que é que eles têm. Vou dar um conselho, filho. Eu sou casada, caso não. E quer alguém... Quer namorar? Não, eu tô dizendo, quando a pessoa é do mundo e gosta de alguém, aí fica no joio, Tipo, fica na cachorrada e fica com a pessoa. É, melhor. Porque se levar um negócio a sério, é o... Ah, é lindo. Namora é lindo, tô brincando. É incrível. Namora, gente, é incrível. Namora é paz, amor, harmonia, não tem treta. Nada, né? Meu Deus. Hoje eu já tive lá. Quase tinha fight aqui, eu e meu boy, assim, pra acordar, pra ter um, né? Uma adrenalina. É emoção, mulher. O que é emoção? Não casa, hein? A casa tá ficando no grau, menino. Olha, é um grau gigante. Agora a Ketlin, T, não faz nada, né? Eu não fiz. Pouquíssima coisa, Ketlin. Me digo que ligou a mesa. Pronto, só vai vocês dois lá pra Francisca. Mentira. É. Ó, não se enfolga muito, não, senão eu boto também. Viu? Vou terminar aqui pra fazer minhas coisinhas. Viu, mãe? Eu amo, eu não quero você. Eu amo isso tudo. Renata. Passe. Pegou o rosto pra fazer o quê? Fingiu que tá fazendo? Ela passou na casa. Ela passou agora. Ela passou na novela. Ela passou agora. Olha aqui o ponto que tá na mão. Que é isso, mulher? É porque ela viu que tu disse que ia fazer as coisas. Eu ia ficar. Você vai com as crianças? Não, mamãe. Vai. Não, mamãe. Vai, porque você não tá fazendo. Eu ia fazer. Vem, mamãe. Eu ia fazer. Que horas? Tudo pronto agora? Olha aqui, ó. Eu ia fazer. Tudo arrumado que a menina fez. Como é que a menina disse? Eu arrumou o quarto dela. É o quê, Renata? É mentira. Não é justo você ficar aqui. Eu não fiz nada. Hoje é um churrasquinho. Passa que farra as coisas. E faz o que vai acontecer. Eu não fiz nada. Não vai ficar. Vai lá pra Francisca tirar um cochilo. Eu não tô com sono. Mas vai ficar já, já. Acordou tarde. Por isso que ele não tá com sono. Não, mamãe. Aí chega aqui agora. Todo mundo vai rinar as coisas. Eu quero mais no quarto. É obrigação. O quarto dos três ex dormam. Que é o convívio de todo mundo. Meu amor, não tem historinha. Não tem historinha. Não tem historinha. O quê? Eu não fiz nada. Não, por esse motivo que você vai lá pra Francisca. Não, mamãe. Porque você não faz nada. É sério. Não, faz isso comigo. Faço. Por favor. Porque o pior você faz comigo. Que acorda e não faz. Caralho, não dá dessa casa aqui. Eu não, mamãe. Não. Não, por favor. Não, não. Vem com o bracinho agora não, meu amor. Por favor. Tava espilhamando todo mundo aí. Olha, eu brincando. Brincadeira tem hora de ter limite. Vá sentar ali já que você não tá fazendo caralho. Não, mamãe. Tá atrapalhando aqui, Renata. Passa, passa, passa. Vai passar pra lá. Vai tirar as coisas de novo. Ah, não passou não? O que quer passar? Olha, finge que não tá fazendo alguma coisa. pra ficar aqui, pra ver... E eu tô segurando até agora. Vai, mamãe. Fica. Tá ajudando, né? Tô, é sério. Por favor. Tô, passa. Tá ajudando mesmo? Tô. Menina, tu fez o que tanto? O que tanto tu fez? Por favor. Tu fez o que tanto, hein? Tô segurando a pá. Vai, mamãe. Eu não quero ir pra cá, o que é francisco, não. Por favor. A sapa chegou. Levar as roupinhas sujas de Renata pra lavar. A Rafa vai levar ela também. Não, mas eu não quero ir, não. Levar ele. Cadê a outra? Vamos dar uma voltinha, que o negócio aqui vai ficar, né, babado. Vai botar uma voltinha? E já, já você vai também. Você vai ficar umas horas a mais. Vamos botar uma voltinha? Voltinha com quem? Se não chove? Não, mas eu já mudei de ideia. Não tão merece ser, não. Foi ver as coisas, as fotos no grupo. Porque ainda tem um grupo, minha gente. Um grupo da limpeza. Amor, tá decidido, não. É não, não tem negócio de acontecer, não. Não vão sair. Onde é inflamatório pro umbigo. Amor, mamãe, não quero ir, não. Vai, vai, amor. Pra você aprender a dar valor às coisas e se levantar na hora que suas irmãs se levantam pra você fazer alguma coisa dentro de casa. Viu? Que você nem nasceu herdeira, nem nasceu filha da Xuxa, entendeu? E nem é milionária como você diz que é. Mãe, quero ir, não. Por favor. Beba água, se hidrata. Deixa eu ficar. Não, deixa eu não. Vamos cuidar? Não. Vai, a Sapa vai levar. Não, não, muito. Chega. Espera no celular. Cadê o celular dela? Quero ir, não. Tchau, mãe, amo vocês, viu? Tchau, Renatinha. Amo. Amo. Quando o povo sair, eu mando buscar vocês. Pois pronto. Pode pedir comigo. Pode comer, pedir comida, açaí, viu? Me tirou. Vou pedir pra que açaí. E pode jogar free fryer. Não, não, não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma